O canal do Triblando a Crise, Triblando a Crise, Triblando a Crise, quase que não saiu, hein? Cara, é o seguinte, hoje eu vou mostrar pra vocês como é que vocês podem vender produtos direto da fábrica para a casa do cliente, sem precisar passar por vocês. E aí você deve estar se perguntando assim, ah, mas será que vale a pena vender na OLX? Eu quero mostrar alguns dados pra vocês aqui, pra deixar você ciente disso. Por que que vocês devem anunciar na OLX? Olha só, mais de 7 milhões de pessoas acessam por dia, por dia. A OLX, mais de 5.5 milhões de mensagens trocadas. E aí, quanto que é? Quanto que foi? E aí, dá pra baixar o preço e tal? Negociações. E mais de 2 milhões de vendas por mês. Já pensou nisso? 2 milhões de vendas por mês. É doidura, né? Mas é realidade da OLX. Se você não tá num mercado desse aqui, que movimenta 7 milhões de pessoas por dia, mais de 7 milhões de pessoas por dia olhando, cara, você tá perdendo tempo. Imagina agora, todo mundo que tá na OLX, eles estão procurando alguma coisa, estão olhando alguma coisa. A pessoa que clica ali, ela quer comprar alguma coisa. E se você não souber disso, infelizmente, se você não tiver nada pra oferecer, você não vai vender nada. E aí, é que a gente entra, o papai aqui, que eu vou ensinar pra vocês hoje, como vender na OLX sem ter produto. Exatamente, sem ter produto. E a Jaqueline Santos e a Erika Souza pediram pra eu fazer esse vídeo, então eu vou fazer aí. Claro, todo mundo do canal, mas principalmente pra vocês. Espero que vocês tenham sucesso. Mas vamos pra frente aqui, ó. Super bônus imperdível no final do vídeo. Se você seguir o passo a passo, vai botar dinheiro no seu bolso. Isso não vai te deixar rico. Não vai te deixar rico. Mas vai te dar uma renda extra nesse período, nessa quarentena. Então, você gostaria de ganhar um extra aí de 30, 40, 50 por venda de comissão? Eu vou te ensinar como. Vamos lá. Gente, é o seguinte. Eu vou mostrar pra vocês as sete vantagens de usar essa estratégia. As sete vantagens de usar essa estratégia. A vantagem número uma é você que não vão ter que comprar produto nenhum pra revender. Vocês não têm que comprar produto pra revender. Mais tarde, eu vou até fazer um adendo nesse daqui, porque faz parte do bolo. Mas não precisa comprar produto pra revender. Número 2. Número 2. Vocês não correrão o risco de ficar com produtos encalhados em casa. Na época que eu vendia roupa, acontecia muito isso. Comprar muita roupa e aí ia acumulando ali e acabando ficando com produto em casa. Não vendia, ou seja, não vender, perdeu. Número 3. Não gastará dinheiro no processo. Vocês não vão gastar dinheiro no processo, gente. Por favor, segue o processo, o passo a passo. Se vocês não seguem o passo a passo, vocês correm o risco de perder a comissão de vocês. E aí é brabo, né? Vocês fazem o trabalho todo e perder a comissão porque não seguem o passo. Porque você não pode botar a carroça no frente dos bois. Calma que eu vou te ensinar o negócio. Vai seguindo o passo a passo. Quarta vantagem. Não terá que se preocupar com a entrega, pois a própria loja vai fazer isso por vocês. Ou seja, você só vai vender. Você só vai conectar o fornecedor com o comprador e vai ganhar comissão. Por isso, número 5. Vocês não terão que gastar dinheiro para anunciar. Ou seja, o LX é grátis, mas vocês podem fazer uma quantidade limitada de anúncio lá. Tem a parte paga, mas não precisa. Para fazer isso aqui, não precisa. Número 6. Você terá uma plataforma que vai garantir que a sua comissão seja entregue. Por isso que eu estou falando. Não passe o carro na frente dos bois. Espera, porque essa plataforma vai garantir que você receba do fornecedor lá. E número 7. Você vai poder vender de forma passiva. O que é vender de forma passiva? Você simplesmente vai botar os anúncios para rodar lá, deixar o anúncio prontinho. Mas não é só colocar lá a foto e colocar lá qualquer coisa escrita. Não. Eu vou ensinar para vocês aqui como fazer um anúncio que vende. Como fazer um anúncio que vende na OLX. Então hoje o assunto é só OLX. Tem um marketplace também que dá para ganhar dinheiro lá. Mas hoje eu vou mostrar só OLX porque esse negócio vai ficar grande e eu tenho que mostrar essa oportunidade para vocês. Será que eu mostro? Mas como minha missão é ajudar um milhão de brasileiros a ganhar dinheiro e melhorar as suas vidas e a vida consequentemente dos seus familiares, cara, eu vou compartilhar isso aqui e vocês me digam o que vocês acham. Se você quiser se juntar comigo nessa missão é só compartilhar esse vídeo. É só cair para dentro aí. Vamos juntos fazer dinheiro. Vou mostrar aqui para vocês como é que funciona aqui. Bota aqui em cima. www.olx.com.br Olha lá. Aqui você vai fazer o seguinte, gente. Simples assim. Você vai pegar e vai abrir uma conta para vocês. Fazer como? Como é que eu faço? Entrar. Ah, mas eu não tenho conta. Cria uma conta. Embaixo. Embaixo. Você vai criar uma conta. Pode entrar com o seu Facebook ou pode entrar com o Gmail, tá? Se não tiver, cadastre-se. Você vai fazer o cadastro aí para começar a vender na OLX, beleza? É só isso. Eu já estou com a minha conta aqui aberta. Vou para a minha conta direta. E aqui está a minha conta. Está aqui a que eu mais uso. O que acontece, gente? Você vem aqui e eu tenho alguns anúncios rodando. Aí você vai criar um anúncio. Você vai criar um anúncio normal. Depois criou a sua conta. Você vai criar um anúncio normalzinho. Tranquilinho, tá? Você não pode criar um anúncio de qualquer jeito. Você não pode simplesmente jogar as informações lá e as fotos e tal. Isso não vai chamar atenção de ninguém, beleza? Então, por isso que você depois do anúncio feito, antes do anúncio ser feito, você tem que pensar bem para quem você vai vender isso. Eu vou mostrar mais à frente. Eu vou falar um pouco mais à frente como é que funciona isso. Estudar o público, a pessoa que você quer vender, tá? Dependendo do que você quer vender também. Mas eu vou mostrar para vocês. Bom, gente. Eu mostrei para vocês aqui que o primeiro passo é abrir uma conta na OLX que é gratuito. É gratuito e você terá acesso a ter três anúncios grátis. E aí você abre a sua conta lá na OLX. O segundo passo é abrir uma conta na plataforma da Monetize. Exatamente. Monetize é gratuito. E ela vai ser responsável por garantir, é importante, por garantir que a fábrica pague as suas comissões. Tá? Tudo certinho. Então, vamos lá na Monetize para mostrar para vocês como é que funciona. XZ.com.br Eu vou deixar os links tudo aí embaixo se você quiser já clicar e fazer no passo a passo que você assiste o vídeo e vai colocando. Assiste o vídeo e vai fazendo. Eu não entendo, entendeu? Fica mais fácil para você entender aí como é que funciona. Você vai e bota aqui monetize.com.br e aí você vem aqui nesse botãozinho verde cadastre-se. Clique em cadastrar. Cadastre-se. E aí ele vai pedir dados. Vai pedir para você criar uma conta. Vai pedir para colocar seu nome completo. Seus dados. Coloca os dados corretamente. Eu vou falar por quê. Porque é por lá que você vai receber a sua comissão da fábrica. Lembra? que você vai conectar em fábricas dentro da Molex e vendendo produtos. E aí você vai fazer o seu cadastro certinho para você poder receber a sua comissão. Tá? E aí você vem aqui e bota em cadastre-se. E nesse cadastre-se coloque todos os dados corretamente para você receber o seu din-din. E como eu já tenho o cadastro aí agora vocês vem aqui em cima em loja. Está vendo aqui? Loja. Vocês vão descer aqui e vai escolher produto físico. tá? Vai clicar. Aí vocês vão ver uma gama de produtos aqui ó. Encapsulados. Mas encapsulados para vender na OLX é mais complicado. Mas beleza. Tem aqui sapatos. Olha aqui sapatos, relógios, um kit completo onde vocês ganham R$44,78 por venda. Por venda. Tá? Então você vai descer aqui ó. Tem mais. Tem mais essa bota. Tem cinta. Aí para a mulherada aí ó. Gosto de vender. Uma cinta vendida dessa você ganha R$33,86. Tá? Tem vários produtos. Você pode ir olhando aqui. Para ver se compensa. Tem cueca masculina. Olha aqui. No kit completo aqui você ganha R$35,48. só para fazer essa ligação entre a fábrica o fabricante e o cliente. Tá? Eu vou falar aqui agora dessa bota aqui ó. Overly. Tô ficando longo que é essa aqui. E uma botinha cano curto com 30% off. É o seguinte. É o seguinte. Você ganha aqui ó. R$56,00 por indicação. Então quando você vem aqui e pede para se afiliar olha aqui ó. É bom você ler essas coisas aqui. Porque o valor dela vai ser R$249,90. O valor do que? Das duas. É um kit. E aqui embaixo você vê que é o produtor tá? Fala. E você vai ver que é uma empresa gente. É uma empresa. Olha aqui outros produtos que ela tem ó. É só olhar os produtos que ela tem. Entendeu? Tem sapato aqui ó. paga R$30,00 esse daqui ó. Esse coturno. Aquele kit lá paga R$44,78 aqui. Gente. Tem produtos físicos tá? Ou seja. Aqui tá falando ó. Cada venda que você fizer você ganha R$56,29. R$56,29. Você vendeu R$10 já tá com R$560,00 na conta Tranquilin. O que acontece gente? É só o ouro. Você escolheu escolheu Tranquilo. O que você vai fazer agora? Eu escolhi. O que eu posso fazer? Você vai promover esse produto. Você vai pedir pra promover esse produto. Quando você pedir pra promover esse produto vai aparecer aqui ó. Ó. Essa URL aqui na lateral. Você vai clicar e ela vai abrir e ela vai te dar o link. Esse primeiro link aqui ó. tá vendo? É o link que você é afiliado. Tá? Você é afiliado. Essa empresa aqui da da Celter. Né? Que é o nome da da coisa aqui. Aí você vem aqui ó. Coloca aqui. Só pra você ver ó. Qualquer pessoa que entrar por esse link seu aqui e comprar você ganha a comissão desse produto aqui de R$56. Vamos lá pro site da empresa tá? Do fornecedor. O site do fornecedor. Vocês vão trazer pessoas interessadas em comprar essas botas aqui por exemplo femininas e conectar ela a essa fábrica. Esse fabricante aqui ó. Tá vendo que é uma coisa toda segura aqui ó. Ele dá 30 dias de garantia. Ele fala que a venda é exclusiva pela internet. Olha isso aqui. 30 dias de garantia. Tem seguro. Você vê que é uma coisa correta. Certa. Entendeu? Tem aqui ó. A questão aqui de pagamento divide 12 vezes paga no boleto paga em qualquer cartão que hiper master visa entendeu? A entrega é pelo sedex olha aqui ó. Pode ser sedex ou pode ser pac normal pelos correios tá? Aqui ó. Você vai pegar todas as informações da bota dessa bota eu tô dando ela como exemplo tá? Eu vendo outros produtos também mas ela é um exemplo. Enfim o valor dela real aqui é 300 reais das duas mas as duas estão saindo por 249,90 dividindo 12 vezes no cartão entendeu? No boleto à vista aqui você vem ó escolhe o que? A cor pode ser preta pode ser marrom pode ser caramelo e ela vai aparecendo tamanhos tá os tamanhos aqui ó do 33 até o 40 são os tamanhos disponíveis que tem lá na empresa entendeu? E aqui você vai ter que ler você vai ter que ler aqui ó combo combo com bota over knee botinha cano curto papapá zíper tal 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 o que você vai fazer aqui? Você vai ver todos os benefícios todos os benefícios você vai ver todas as qualidades aqui e você vai ver também se a pessoa é confiável o que é isso? O vendedor é confiável? O fornecedor é confiável? É confiável então depois de pegar todos esses dados aqui gente o que você vai fazer? Você vai você vai aqui ó em cima a internet não tá ajudando mas você vai aqui em cima e você dá um control não precisa dar control clica com o botão direito do mouse vem aqui ó e salvar como aí você vai salvar a imagem tá? você se preocupa agora em pegar o seu link e esse link aqui você vai guardar tá? você pode ir num lugar chamado bit.ly que eu vou botar aqui na tela e cadastrar esse link aqui ele vai gerar um link pequeno menor o que que eu digo pra você? aqui na monetize você já escolheu o produto já pegou o seu já se afiliou o produto já pegou o seu link de afiliado tá? que esse link aqui garante que essa pessoa que comprou lá na loja dele veio de você e aí garante os seus 56 reais tá? então beleza vou fechar aqui também tem N produtos aqui tá gente? tem muito produto aqui mas depois de ter escolhido o produto o que que você faz? você vai guardar o link você abre uma um WordPad aí ou um documento Word e guarda o link tá? e você vai fazer o que? deixa eu fechar aqui também você vai vir aqui na OLX na OLX olha aqui o que eu fiz e eu criei o kit promocional dois pares de sapatênis mais os bônus olhe a página de venda a gente já fez isso veja todas as vantagens que a fábrica oferece para colocar no seu anúncio e aí eu já mostrei isso para vocês também o que que você vai fazer agora? cara simples você vai aqui já estou dentro de um anúncio tá? que eu fiz dentro de um anúncio que eu fiz desse sapatênis aqui kit promocional olha só dois pares de sapatênis mais um relógio depurso mais duas dois pares de meia e uma carteira aí você vai vir aqui você vai fazer um título desse chamativo normal tá? e você já tem cadastro na OLX que a gente fez já o cadastro não é isso? e aí você vai vir aqui e você vai colocar aqui 160 reais aqui você vai descrever o que que é a descrição essa descrição aqui você vai fazer baseada lá na página de venda que você pegou lá do produto que a gente fez agora a pouco então você vai fazer aqui ó kit dois pares de sapatênis casual masculino carteira relógio de brinde ou seja caraca eu vou comprar dois sapatênis aqui por 160 reais só e aí eu vou ganhar tudo isso relógio carteira meias etc aí eu botei aqui dividindo em 12 vezes no cartão não se preocupe entregaremos no conforto da sua casa as entregas são realizadas normalmente pelos correios aí eu botei aqui direto da fábrica entendeu? só que aí eu pulo do gato ó botei também os tamanhos disponíveis mas o pulo do gato ó para saber mais entre em contato no whatsapp aí eu coloquei o whatsapp aqui com oferta por tempo limitado coloquei o whatsapp por quê? porque aqui nesse anúncio se você for colocar o link diretamente aqui o seu link lá de afiliado o seu link que ajuda você vender e ganhar sua comissão lá da loja é a olx não vai deixar a olx ela não permite entendeu? então é por isso que você tem que chamar pro whatsapp agora você chamou pro whatsapp a pessoa se interessou e tal as vezes a pessoa vai te chamar até no site aqui no chat mas você vai falar o seguinte olha me chama no whatsapp me chama no whatsapp e aí no whatsapp a conversa vai ser diferente deixa eu abrir aqui o quarto passo é esse você já colocou todos os dados lá no no que precisavam pra poder já fazer essa parte aí tá? então vamos lá qual é o quinto passo? o quinto passo é criando anúncios que vendem na olx fotos textos e vantagens exatamente isso as fotos aqui tem que estar fotos legais cara você tem que fazer as fotos legais ó tem que deixar umas fotos chamativas eu vou mostrar pra vocês e tem um vídeo meu no youtube onde eu deixei mostra um monte que faz fotos 3d fotos diferentes eu vou mostrar até o anúncio que eu tenho aqui que eu fiz usando aquela estratégia lá no canva tá? tem ensinando passo a passo lá enfim você faz bota as fotos chamativas faz um texto chamativo tá? eu vou mostrar pra vocês aqui um anúncio que eu fiz muito top que me rendeu muita coisa boa tá? então vamos lá gente é o seguinte esse é o quinto passo criando anúncio que vende na olx você tem que ser específico tá? você tem que botar lá o que você tá vendendo tá bom? e dizer que é limitado se você dizer assim ah tipo dar uma ideia de que a pessoa pode ir lá comprar qualquer hora a pessoa vai esquecer não vai comprar agora se você diz que é limitado limitado ou seja eu só tenho 10 eu só tenho 20 unidades cara as pessoas tendem a comprar mais rápido né porque ela pensa que tá acabando isso é o chamado gatilho da escassez tá? e aqui a gente vai pro sexto passo colocar seu whatsapp no corpo do anúncio pois a olx não deixa colocar o link que nem eu falei do seu whatsapp vai aqui no corpo do anúncio na descrição isso aqui é só whatsapp ó seu whatsapp você tem que chamar a pessoa pro whatsapp pra saber mais porque é no whatsapp que você vai pegar o seu link de afiliado lembra? seu link de afiliado da monetize e vai colocar pra pessoa ver lá no whatsapp ah mas e aí o que eu faço por exemplo quando a pessoa entrar no whatsapp e falar assim ah eu tenho interesse em comprar o kit lá de sapato e tal você simplesmente vai fazer o seguinte quando as pessoas interessadas entrarem é o sétimo passo já entrarem em contato você vai fazer o fechamento no whatsapp o que você pode falar a pessoa vai perguntar assim ah mas como é que funciona e tal olha não precisa se preocupar não precisa se preocupar nós entregamos na sua casa eu vou te passar o link eu vou te passar o link tá esse link você vai acessar e lá no site você vai escolher você vai escolher a cor do sapato que você quer tá e o tamanho e lá mesmo você já faz o pagamento ou no cartão de crédito pode dividir em 12 vezes ou no boleto bancário não tem problema então você já passou o link pra pessoa a pessoa clicou no seu link vai cair lá no site que eu tinha falado e ela vai fazer a compra por lá gente a compra vai ser realizada lá agora eu vou mostrar pra vocês o bônus cara o bônus dois produtos de dois produtos dois produtos campeões em venda que a galera tá procurando muito muito mesmo preste atenção preste atenção o primeiro dele é agora nessa pandemia que a galera tá procurando álcool em gel álcool em gel a procura por esse produto é alta e está tendo em alguns lugares você sabe que falta tem tá tendo falta de álcool em gel e onde você pode arrumar cara você vai conectar os fornecedores e as pessoas que estão interessadas e ser comissionado por isso onde que tá onde que tá papai guardou até agora o final porque você ficou até o final você vai ver isso aqui agora só não vende quem não quiser preste atenção monetize produto físico olha só álcool em gel 70 eu já vi aqui se esse o fornecedor se é tudo certinho você pode ganhar até 68 reais e 30 centavos de comissão nesse produto é o bônus pra vocês ou seja você vai ganhar 20% como assim beleza se você vender o kit que é 3 álcool em gel 400 gramas gente 400 gramas o álcool daquele 400 gramas se for o kit com 3 a pessoa paga 59 reais e você ganha 10 reais que é 20% 10 reais 63 centavos se a pessoa comprar mais o kit aumentando a pessoa comprar e até os 24 unidades esse álcool você ganha 68 reais e 60 centavos você fala mas é pouco eu vendi 379 e vou ganhar 68 cara você só tem que conectar o fornecedor a o comprador só isso e usar os links que eu falei cara isso aqui tá vendendo muito álcool em gel está sendo procurado em todo lugar e aqui tem um jeito de você não precisar comprar entendeu você não precisa comprar você só vai conectar a pessoa que quer comprar ao fornecedor esse álcool em gel aí gel 70 gente só o ouro só o ouro vamos lá agora o segundo esse aí é campeão matador é o que realmente dá resultado e até vou entregar uma estratégia extra agora eu sei que ficou grande esse vídeo mas eu vou entregar essa estratégia pra quem assistiu até aqui pra você aplicar essa é um pouco diferenciada preste atenção nisso aí qual é o segundo bônus o segundo bônus é esse aqui esse produto minoxidil cara minoxidil testado e aprovado por mim tá eu fiz o anúncio na hora de x sem ter o produto eu não tinha um produto eu não tinha um minoxidil na mão eu não tinha nenhum e gerei mais de 10 clientes mais de 10 clientes eu vou mostrar pra vocês aqui beleza gente é o seguinte minoxidil eu vendo ele a 70 reais eu vendo cada uma 70 reais uma caixa vem 6 unidades eu vendo cada unidade a 70 reais eu comprei eu achei dele aqui a 40 reais 40 reais então eu vou tirar eu vou tirar daqui de 70 que eu vendi 40 reais quanto vai sobrar exatamente 30 e aí eu fiz 10 clientes eu não tinha um minoxidil mas eu fiz os 10 clientes e aí olha a mágica gente vezes os 10 que agora estão tudo no whatsapp usando a estratégia que eu estou mostrando pra vocês botei todo mundo pro whatsapp e falei assim olha semana que vem vai chegar semana que vem vai chegar e aí boom 300 reais de lucro nesse caso eu tive que comprar o minoxidil porque é o minoxidil líquido eu comprei o minoxidil e revendi mas eu já tinha os clientes as pessoas interessadas como é que eu captei aqui ó nesse anúncio gente e eu vendo o meu minoxidil é 70 reais tem gente que vende na internet é 50 reais mas eu vou mostrar o texto dele como exemplo pra você aplicar nos produtos nos produtos que você quiser tá é vai servir como exemplo eu vou mostrar aqui pra você olha só a imagem primeiro eu já fiz essa aqui no canva tá eu fui lá no canva e fiz a imagem botei aqui no meu xidil botei um cara barbudo aqui na frente que nem eu assim bonitão e a caixa pra mim tá mais barato você comprar na caixa então vale a pena é uma procura muito alta pra gente aqui ó a prova a prova de quem tava usando como é que ficou como é que era como é que ficou era ficou e tal isso aqui vende muito também antes e depois ó tá vendo antes e depois olha aqui dia 30 dias usando 45 60 75 90 dias usando isso vende muito gente vende muito vocês não tem noção e aqui é que tá o pulo do gato olha só e o meu é 70 reais você vê e os outros vendendo por 50 e o pessoal tá comprando comigo olha só sofrendo com queda você tem que saber quem é o público sofrendo com queda de cabelo passando vergonha na frente dos amigos e familiares porque está ficando careca quer preencher a barba e deixá-la estilosa cuidado com imitações baratas por aí o melhor que se diz o Kirkland faz o maior sucesso nos Estados Unidos e agora está fazendo no Brasil a única coisa que precisa fazer é usá-lo diariamente e ver os resultados até quando você verá o seu cabelo cair e não fará nada saiba mais e botei o que meu whatsapp e aí a galera entra no whatsapp e eu já fico com o contato dela salvo o contato deles no caso que a galera tudo que entrou o contato meu foi ontem fico com o contato deles aqui salvo gente e o que acontece venda sabe qual o melhor de tudo é que o minoxidil ele vai acabar ele vai acabar e vocês acham que ele vai pedir pra quem já parou pra pensar nisso vocês acham que ele vai pedir pra quem o minoxidil pra mim cara pra mim porque já compraram uma vez entendeu e se você analisar esse texto aqui você tem que analisar bem esse texto que eu falei aqui agora analisa o texto e faz parecido com seus produtos tá pra na hora de vender ser um sucesso gente é isso aí toca na dor porque o cara que tá ficando careca cara ele tá sofrendo um bullying a galera tá reclamando tá falando alguma coisa a mulher às vezes não tá gostando ou ele tem a cabeça de ovo cara o cara quer resolver o problema e você tem a solução que eu tô falando 300 reais de lucro eu não tinha um produto primeiro eu achei as pessoas que queriam comprar os clientes e depois depois eu vendi e aí é que tá e agora pra finalizar isso aqui gente espero que vocês tenham gostado dá o like compartilha compartilhando com pessoas que estejam querendo ganhar dinheiro nessa quarentena porque a galera quer ganhar dinheiro aí mesmo na quarentena não sabe como o auxílio só do governo não ajuda você sabe disso e lembre-se minha missão é ajudar um milhão de brasileiros a ganhar dinheiro e dar uma vida melhor aos seus familiares aí me ajude nessa missão compartilhando esse vídeo e ajudando ao próximo beleza tamo junto gente tamo junto eu agradeço por você ter ficado até aqui tá aplica e eu vou falar mais pra vocês vou deixar o link aqui embaixo do meu telegram telegram você não sabe o que é baixa o aplicativo do telegram e vai lá no aplicativo do telegram e entra porque lá eu vou tirar todas as dúvidas que você tiver em relação a isso aqui ficou dúvida não sabe o que fazer cara vai lá no telegram e coloca lá tô com dúvida como é que eu faço isso como é que eu faço aquilo se ficou alguma coisa em aberto eu vou te ajudar inclusive eu vou deixar esse essa aula aqui esse pdf aqui ó que eu fiz aqui ensinando passo a passo eu vou deixar disponível no telegram pra vocês tá não precisa se preocupar fica tranquilo porque lá no telegram a gente vai desmistificar muita coisa que você quiser se você tiver dúvida se é um anúncio e me mostrar pra botar no lx quiser me mostrar antes eu vou olhar o seu anúncio normal tranquilo e aí eu vou te dar um feedback positivo em relação o que acertar o que melhorar pra poder vender mais tá as fotos etc se você quiser saber mais como é que funciona gente cai pra dentro do telegram lá lá eu posso comunicar com vocês muito mais fácil é mais fácil de falar com vocês fazer um vídeo rápido e lá eu vou ensinar muita técnica de venda pra vender na OLX pra vender na OLX mesmo e também mais pra frente aí mas o próximo passo agora é o marketplace do facebook porque lá dá pra vender também e você tem muita visualização lá muito fácil gente muito fácil então fique com Deus até a próxima tamo junto e é nóis valeu